Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Braulo Veloso Tô trazendo aqui mais um unboxing e também uma opinião minha Sobre alguns produtos que a gente custa encontrar aí Alguma opinião mais sensata aí na internet, tá? Dessa vez eu tô trazendo um gabinete, tá? A marca é aquela que eu já falei até de uma fonte que é bem desconhecida Essa aqui, a Hashtag Bom, vamos falar então desse gabinete aqui deles, tá? O gabinete é novinho, acabou de chegar aqui pelos correios Até tirei os isopores aqui, mas vamos lá Bom, primeiramente, aqui a gente tem na parte frontal Tem dois USB, tá? 2.0 Uma entrada de microfone, uma entrada de fone Botão reset, botão power, power LED, HD LED E o USB aqui 3.0, tá? Bom, a parte frontal aqui, você vê que ele é de telinha, tá? Ele tem filtro de poeira, bacana Tem um design bonito, tá? Não parece ser aquelas coisas bem vagabunda, bem xinguilingue Parece ser de boa qualidade, bem construído, de metal pesado, tudo e tal Aqui a gente tem uma baia, né? Pra cartão de memória, que antigamente era usado pra disquete e tudo e tal E aqui duas baias para, né? CD e DVD 5.25 Tá? Eu não sei como que remove essa baia aqui Não tem nada pra pegar Porém, eu sei informar que ela é... Ela não é destacável, né? Do tipo assim, tirei, joga fora e fica aberta aí Dá pra você recolocar ela, tá bom? Bom, aqui do lado de cima Temos uma alça aqui Justamente como vocês viram aqui pra mim carregar ele Beleza? Temos um espaço aqui de 120 Tá? Nessa... Na lateral que fica, né? Voltado pra lá Temos um belo espaço aqui Pelo visto aqui pra organizar os cabos Você vê a grossura do meu dedão aqui Aqui do lado de cá A gente tem a tampa Lateral, tá? Mesma coisa Só que tem aqui Tem espaçamento para um fan Eu não sei informar Mas deve ser algo em torno de 20cm Pelo visto Os parafusos são de rosca Não... Ou seja, dá... Melhor, todo parafuso é de rosca, né? Mas o que eu falo Dá pra você tirar com a mão Tá? Tem dois aqui Tirar aqui Beleza? Tá aqui os... Os parafusos Vou... Vou... Antes disso eu vou mostrar a parte traseira aqui Bom, vem com um fan de 120cm Tem espaço para as mangueiras do watercooler Porém não tem nenhum tipo de proteção, tá? Temos sete baias de expansão Aqui onde fica a placa-mãe com o espelho E aqui Fica a fonte, tá? Beleza Vou... Vou abrir aqui A tampa Ela é... Até pesadinha, tá? Ela não dobra É um material muito resistente, tá? É de boa qualidade Bom... Aqui por dentro A gente tem Nenhuma trava Pra DVD Nada, nada, nada Vai ser tudo preso nos parafusos Bom, aqui a gente tem Pra HD também Nenhuma trava, tá? Eu fico um pouco a desejar Aqui Realmente, pessoal Eu falei, mas tem que remover Não sei se vai pegar aqui Mas... Lá dentro daquela telinha lá Tem que remover Tem que destacar Aqui dentro fica aberto Mas lá do fora dá pra recolocar Essa grade aí de proteção Tá, vamos para as conexões Aqui a gente tem Os LEDs, tá? Tem o botão reset O HDD LED O Power Restore E o Power LED, tá? Temos também aqui O áudio Daqui E uma USB 2.0 Aqui É o cabo do USB 3.0 Bom, eu acho triste Porque, né? Você vai ter uma porta E vai gastar a entrada De duas portas Na placa-mãe Poderiam colocar duas portas Aí, né? Aqui a gente tem A abertura de ventilação Para a fonte Tá? Vem com o fã aqui Como eu já mencionei De 120mm A ligação dele é pela fonte E não pela placa-mãe E, pessoal O espaço interno aqui Para organização de cabo Eu vou falar que é o melhor Aqui É muito grande Tá? Aqui, ó Nessa parte aqui Fica mais ou menos Desse tamanho de profundidade E aqui É também É um pouco maior Tá, pessoal? Aqui assim Mas o A organização dos cabos Aqui Realmente Vai ficar muito bacana Só ficou Devendo Uma Uma proteção Aqui, né? Porque Dependendo aí Pode forçar os cabos Se a fonte não for protegida E tal Bom, é isso aqui Não tem mais muita coisa Para falar O gabinete é bem simples Vou abrir do lado de cá Aqui Para mostrar É... Vale ressaltar, pessoal Que esse gabinete Foi comprado no mercado livre Pelo valor de 120 reais Tá? É... Assim É um gabinete barato Né? Não Não é gabinete Como se diz No caso Profissional Vão falar assim Porém Contudo Entretanto Pela faixa de presa Aí É bacana Para quem quer Ter organização Beleza, né? E quer ter uma Ventilação melhorada Tudo e tal A tampa Como vocês podem ver Ela é de ferro Também é super resistente Ela não dobra Tá? Tem que ser Como se diz Se o cara conseguir Entortar essa tampa Ele tem que ser Muito animal mesmo E do lado de cá É isso aqui Não tem Mais nada Especificamente Não E é isso aí, pessoal Eu vou Pausar o vídeo E vou voltar depois Trazendo O gabinete montado Para vocês Terem uma ideia De como que fica Beleza? Então Até a próxima Pessoal Voltei aqui Com o gabinete montado Tá? É... Ficou desse jeito aí Peço desculpa Pela minha montagem Mas eu acredito Que a maioria dos usuários Iria montar Dessa forma Tá? Os cabos que deu Para passar lá por trás Eu passei Os cabos que estão parados Também estão lá para trás Tá? E... E... E essa fonte Aqui Infelizmente Os cabos Delas Não são tão Cumpridos Então Alguns cabos Como esse aqui De energia Perto do processador Teve que ficar Do lado de cá Teve que passar Em vez de ser Pela frente E não lá por trás Tá? Fora isso É... Eu gostei bastante Do espaço Do gabinete Tá? Você pode ver Que a placa-mãe É a placa-mãe normal Assim Que a maioria Das pessoas usam Você vê que ela ficou Com a folga Imensa aqui Tá? Tanto na parte de baixo Como aqui na lateral Você vê que a placa de vídeo Que é uma GTX 670 Ela ficou com Espaçamento Bacana também Tá? É... Então Em questão de espaço Tanto para organizar o fio Como colocar nos componentes É muito bom Tá? É... Em questão de expansão A gente tem Quatro baias aqui Né? Para a drive Porém Só duas Que dá para sair Que na frente Tá? Aqui Realmente É como eu falei Dá para você Colocar Tirar essa telinha E coloca de novo Porém Tem que ser Batendo aqui por trás Para ela cair Lá na frente Tá? E não sei se vai pegar Aí Lá na frente Tem tipo Uma gradinha Uma telinha De proteção Tá? Não é o fio de poeira É só um ferrinho Ali Esse dá para você Tirar só uma vez E depois fica aberto Para o resto da vida É... Eu não tinha visto Anteriormente Mas agora Vou estar Mostrando para vocês Ele tem um espaço Para um SSD Aqui Tá? Ou um HD De notebook E aqui Ele tem espaço Para 4 HDs Tá? Ficou a desejar O seguinte Poderia ter As travas Né? Para não ter que usar Parafuso Tanto para os drivers Tanto para os drivers Como para os HDs É... Outra coisa também Eu não tinha visto Ele vem com um fone De 120mm Na cor azul Aqui na frente Tá? É... Deu um visual Um pouco diferenciado Aí É bacana O lá de trás Não tem coloração Nenhuma Mas isso é normal Tá? É... Eu não entendi Porque aqui embaixo Aqui ó Ali no topo Não tem o lugar De ser Passar o parafuso Eu fiquei por entender Isso Tá? Aqui na tampa Aqui Como eu havia mencionado É um fone De 180mm Ou de 20mm 20cm O de 140mm Não dá Eu peguei para colocar É... Ficou faltando aqui Alguma proteção Tanto aqui Como aqui Porém aqui Os cantos são arredondados Tá? Não vai cortar os fios Então Acho que é só isso aí Que eu posso passar Para vocês É... Visando pelo preço 120 reais Dificilmente Eu acho que você vai encontrar Um outro gabinete De outra marca Com a construção deles Tá? Com o espaço interno Que ele tem Com suporte para SSD 4 HDs E tudo mais Você vê que ele é Muito resistente Muito duro Tá? Não tem nada Gelatina aqui não Tem fã aí Colorido já Já vem com dois fãs aí É... De fábrica Eu acho que realmente Pelo preço pessoal Dificilmente vocês vão encontrar Outro gabinete Parecido ou semelhante Com... Com as mesmas... É... Disposição Que nem... Tem até lugar Para amarrar a presilha Ali atrás ali Realmente pessoal A montagem dele Fica muito boa E tem um visual bacana também Então pessoal É isso aí Qualquer dúvida Sugestões Críticas Use o campo aí Dos comentários aí Que a gente vai Ler sempre aí Para tentar Estar tentando melhorar os vídeos Então é isso aí pessoal Até a próxima E aí